0138 da rpladur.pt Vamos lá Tá caminhando, tá caminhando É a mesma obra aqui, pessoal Vocês já conhecem Olha lá, o chãozinho já tá diferente Tá um bocado sujo aqui, mas olha lá Ali já foi limpo, né? Preparado Aqui o cliente solicitou um Que a gente fizesse uma aplicação, né? De uma coloração aqui Cor Pinho, Califórnia Então, um tom escuro Aqui agora já foi duas mãos, né? Vai o restante que foi necessário ainda E A aplicação do venis de parquê De alta resistência Que é pra poder dar brilho ali Manter um bocado de tempo Vai ser pintada Essa castilharia aqui também Esse alumínio de branco Já tem ali uma tinta óxido ferrosa, né? Uma tinta própria com alumínio Metais leves Que já vai ser aqui pintada Estamos fazendo a mudança aqui Da cozinha Removemos a chaminé Que não tava no programado, né? Vem numa hora meio complicada A demolição das colunas ali Um pedaço delas A janela também Vai Tem uma castilharia aqui Vidro duplo Olha lá E já tá Tietinho falto feito Tá caminhando Algumas coisas foram mudadas aí No decorrer do planejamento Mas Tá indo sim A porta ali também Vai fazer um outro tipo de tratamento nela Esse chão já levou uma Vou ver que tá mais claro ainda, né? Vai levar a próxima ainda E esse aqui ainda vai ser limpo mais um bocado Mas já tá pronto também pra Pra receber essa coloração aí, né? É um bom lex É um salador de madeira Com Com coloração, né? Com pigmento Nesse caso a cor é o Pinho Califórnia Mas tá aí Tá ficando muito bonito Do que era, né? Porque realmente tá Se tornando Tá espetacular 926-970-138-DR-PLADU Ponto PT Olha lá Nos corzinhos também Já tem um tretinho falso Casa de banho Olha aí Falta só agora a parte de baixo E devagarzinho vai tudo se compondo, né? Próximo vídeo que vocês vão ver aí Já vai ter o chão Já todo terminado É os quartos E o restante praticamente Tá finalizado, né? Falta só mesmo o chão Já vamos finalizar isso aí Como isso surgiu de última hora Infelizmente a gente tem que ir Remediando conforme dá, né? Então a gente tem que avançar também Senão A gente não consegue cumprir prazo Nem nada Isso aqui tudo a gente vai alisar agora As paredes e tudo Não vai ser aproveitado mais Como era a ideia inicial Então vai ser tudo Alisado, revestido aqui Vai ficar muito bacana Canalização como vocês já viram aí, né? Já sabem, é toda nova Também entrou posteriormente, né? Porque existe um risco muito grande Da maquiagem que eles estavam querendo fazer De não resultar, né? E não problema posteriormente Então também foi feita a canalização E o gás aí o pessoal Já vieram, colocaram Tá tudo prontinho Falta agora só a gente fechar essas paredes aqui E tá quase 926970138 DRpladu.pt Um abraço